O ministro Luiz Fux anunciou que vai levar ao plenário do Supremo Tribunal Federal a questão em torno da constitucionalidade ou não da tabela de fretes no país. Ontem ele mais uma vez reuniu representantes do governo, caminhoneiros e empresários aqui no tribunal para discutir o assunto. Até que seja tomada uma decisão final, o ministro garantiu que todas as decisões de primeira instância contra o tabelamento continuam suspensas. O ministro evitou especular sobre a data do julgamento e lembrou que o judiciário tem sido muito criticado por se envolver em praticamente todos os assuntos importantes hoje no país. Hoje um dos grandes problemas da justiça e que ela tem sido até acusada é de invadir uma série de searas que não é da sua competência. O ministro Luiz Fux deixou bem claro, no entanto, que o judiciário não toma iniciativa, só atua quando provocado. E foram exatamente as associações de empresários que questionaram no tribunal o tabelamento do frete. A Confederação Nacional da Agricultura afirma que o tabelamento, em alguns casos, elevou em até 50%, 100% os preços. O superintendente da entidade, Bruno Barcelos, criticou a interferência do governo e disse que o consumidor é que vai acabar pagando mais caro pelos produtos. A metodologia que existe hoje é baseada na inflação, então ela gera inflação e é alimentada com a inflação. Então ela distorce cada vez mais o mercado. E qual que é a urgência que nós temos nessa decisão? Primeiro é reduzir essa insegurança jurídica que existe no campo hoje. Muitos negócios estão deixando de ser feitos, muitos produtores, independente dos tamanhos, estão sendo prejudicados em função da compra do produto e da comercialização. O economista Armando Castelar, que falou em nome da Confederação Nacional da Indústria, criticou também essa política de tabelamento. É importante realçar que esse custo não vai ser pago igualmente por todo mundo. Obviamente a maior parte desse custo vai ficar com os consumidores. É importante saber que vai ficar com os consumidores mais pobres de maneira desproporcional, porque afeta especialmente os alimentos. E os alimentos têm um peso muito maior na cesta de consumo dos mais pobres do que dos mais ricos. Isso não é novidade. Vale lembrar que o Ministério da Fazenda também é contramedida, assim como o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que alerta para a possibilidade de cartelização no setor. A advogada-geral da União, Grace Mendonça, defendeu o acordo que foi firmado pelo Palácio do Planalto. O que fez, portanto, o Estado, ao diretamente agir nessa relação, foi justamente estabelecer como obrigação a ser seguida por todos um valor mínimo de custo do frete, que deve ser observado, que nada mais é do que o preço da dignidade do trabalho que é desenvolvido pelo caminhoneiro. O presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Carga de Ijuí, Carlos Littdamer, defendeu o tabelamento dos preços. Que inconstitucional é a fome. Inconstitucional é não dar garantia de sobrevivência aos seus. Inconstitucional é a exploração exacerbada de uma categoria econômica sobre a outra. Inconstitucional é não dar dignidade ao ser humano. Dentro do Supremo Tribunal Federal, a avaliação é que o julgamento em plenário pode ficar para depois das eleições. De Brasília, Luciana Verdolim. Eduardo, esse é um impasse que parece que não vai ser resolvido tão cedo, né? E quem está pagando a conta, porque o frete fica mais caro, é o consumidor. É o consumidor. É muito importante o ouvinte entender por que isso acontece. Claro, sendo aí empático a questão dos caminhoneiros, que passam por um momento muito difícil. Por isso, você teve uma oferta muito maior de frete no Brasil, por causa das condições de crédito que você teve há vários anos atrás, que fizeram com que muitas pessoas comprassem caminhões e entrassem nesse mercado. E somado a isso, você teve uma recessão enorme no país. Então, tinha menos coisa para transportar, com mais caminhões na rua. E isso fez com que a margem deles diminuísse muito. E a questão do preço do frete passasse a fazer diferença. Mas toda vez que você tabela alguma coisa na iniciativa privada, você traz risco em relação aos resultados que vão surgir para frente. Por exemplo, para você fazer um pãozinho na padaria, se você gasta 80 centavos, o pãozinho vai custar R$ 1,00. Se o custo do pãozinho vai para R$ 1,00, o pãozinho vai custar R$ 1,20. O que acontece? Se você tabela o preço do pãozinho em R$ 1,00, você faz com que o preço da farinha, subindo ou caindo, vai gerar uma diferença de margem de lucro enorme na mão do cara que está lá na padaria. Porque ele é obrigado a vender por R$ 1,00. O que ele tem que fazer para se proteger? Começar a subir preço de um monte de coisa para poder garantir que vai conseguir funcionar no azul. Então, toda vez que você pega e tabela algo na iniciativa privada, você aumenta a incerteza em relação aos resultados. Você aumenta a incerteza, como as empresas têm que funcionar, você aumenta a sua margem de lucro para rodar dentro de uma margem de segurança. Então, é muito perigoso você fazer esse tipo de tabelamento, porque você gera risco, gera aumento de preços. Tem a ilusão de que resolveu a situação, mas você resolveu um pedaço da situação e descobriu todos os outros, fazendo com que o sistema fique pior do que era antes da medida.